De volta com o Diário Mais, hoje aqui no estúdio, gente, quanto tempo eu não paro aqui nesse estúdio, né? Estou sempre aí fazendo externas, mostrando as novidades de Teresópolis para vocês, mas hoje eu vim aqui encontrar o meu amigo Fábio Rezende, da farmácia biomolecular farmacêutica, tudo bem? Tudo bom, Carol? Tudo jóia? Tudo jóia, é um prazer te receber aqui, eu sei que hoje nós vamos falar com a mulherada, gente, vamos falar de cosméticos. O Fábio esteve recentemente numa feira, num congresso, e ele trouxe umas novidades, cosméticos e produtos desenvolvidos com nanotecnologia, caramba, o que será isso, né? Fábio, e aí, essa novidade, o que tem para agregar? Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe muitas novidades aqui do congresso, é um congresso muito legal, que é o maior congresso, a Consufarma, é o maior congresso da área magistral, né, no Brasil, tanto nacional como na parte internacional. Então, é uma feira que trata de dermocosméticos, de cosméticos, né, de insumos farmacêuticos em geral, e tem muita novidade relacionada à tecnologia aplicada agora atualmente na parte de cosméticos, nanocosméticos, cosméticos veganos. Então, tem uma possibilidade infinita, né, de aplicações desses cosméticos na parte estética e na parte terapêutica também. Então, ele entra como, né, um pré-tratamento, entra como tratamento, entra como um coadjuvante. Então, você tem várias possibilidades, né, e aplicabilidades desses nutrientes incorporados ao cosmético. Bacana. Nós encontramos esses produtos, alguns desses produtos, na farmácia convencional. Qual a diferença da farmácia convencional para esses produtos na forma... Na manipulação. Nós encontramos esses produtos na farmácia convencional. Qual a diferença desses produtos da convencional para a manipulação? Quais são os benefícios? Então, o maior benefício é o seguinte, porque esses produtos, quando a gente fala de manipulação, a gente fala de personalização, né. Então, nós podemos personalizar o creme da Carol, nós podemos personalizar o creme do outro paciente, nós podemos fazer de acordo com a necessidade da tua pele, com o pH da sua pele, com o tipo da sua pele. Então, a vantagem de a gente manipular esses dermocosméticos ou nutricosméticos, é que a gente consegue fazer algo individualizado, né. O que está lá na farmácia, na drogaria, ele já é um padrão. Então, estabelecido pela indústria, foi criado, está lá e todo mundo pode comprar e ter acesso a qualquer momento e qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pele vai ser utilizado. Porém, o nosso, se você não consegue se adaptar a ele, de repente tem uma reação alérgica, ou não pode com corante, ou não pode com cheiro, não pode com determinado tipo de base, porque sua pele é muito oleosa, aí a gente consegue personalizar, fazer uma base específica, com um cheiro específico, com odor ou com essência, sem essência, com ativo específico, de acordo com o que sua pele precisa. Bacana. Eu imagino que esse tipo de produto, ele seja prescrito por um dermatologista, vocês têm algumas parcerias com alguns dermatologistas que podem prescrever, mas eu sei que tem alguns produtos também que têm benefícios e que não necessariamente depende da prescrição, que são produtos que podem ser usados, que a gente encontra na farmácia, correto? Perfeito, cara. Uma ótima colocação, exatamente isso. A maioria desses produtos, tanto dos dermocosméticos ou nutricosméticos, são prescritos exatamente pelo dermatologista. Então, a gente sempre orienta, de fato, procurar o dermatologista para que ele haja, faça uma avaliação clínica específica para isso. Também o mercado disponibiliza esses dermocosméticos ou nutricosméticos, qual é a diferença deles? O nutricosmético, a gente define, Carol, que são nutrientes dentro de uma base de um cosmético. Então, a vitamina A, a vitamina C, o que a gente pode utilizar. E os dermocosméticos já são alguns ativos que são para tratamento de alguma patologia, alguma situação ou para fins estéticos mesmo, mas numa base também dermatológica. É importante esse conceito estar bem definido. E aí, o profissional especializado vai determinar se você precisa ou não. Porém, nós farmacêuticos também temos hoje a possibilidade de estar indicando esses produtos já prontos, que não tem, que são isentos de prescrições médicas, que não vão trazer riscos à saúde. Então, a gente consegue trazer benefícios, ser parceiro do profissional que prescreveu e a gente consegue agregar ainda na prescrição dele. Porém, quando chega lá na farmácia, nós farmacêuticos avaliamos a prescrição, vemos qual é a necessidade, a gente conversa com o paciente, se realmente ele precisa ou não. Então, eu vou te explicar que vai ter alguns aqui que não pode ser utilizado por conta própria, porque pode interferir também no tratamento do outro profissional. Então, nesse caso, vamos dar uma olhadinha nos produtos que nós temos aqui. E você vê que é uma apresentação muito bonita, ele lembra os produtos importados mesmo, de marcas conhecidas, eu digo em termos de apresentação, tem umas bolinhas lindas aqui, cintilantes, de várias cores, que chamam muita atenção, muito bacana. E aí o Fábio vai explicar para a gente, porque eu acredito que cada um aqui tenha um objetivo. Isso aí, Carol, exatamente. Então, porque essas cores brilhantes, vibrantes, e a gente define esse produto, o conceito desse produto que eles trouxeram, são essas pérolas lúdicas que eles chamam, que a gente classifica como nanopia. Esses nanopia são nada mais do que essas micropérolas, que são feitas a partir de nanotecnologia com ativos que foram incorporados neles. Então, essa base é uma base de fluido, que é uma base para qualquer tipo de pele, seja pele oleosa, para pele seca ou pele mista. Você pode utilizar porque essa base, ela favorece, Carol, a absorção quase 10 vezes mais do que outros veículos. Então, ele favorece a ação deles. Essa pérola, ela é composta de nanopartículas de resveratrol, por exemplo. Esse primeiro que eu estou segurando, o resveratrol é excelente porque ele tem uma atividade antioxidante, principalmente, e a gente utiliza ele como conceito de anti-acne. Esse daqui, ele possui resveratrol e óleo de rumã. Então, ele tem uma função anti-acne e antibacteriana. Que bacana. Esse, por exemplo, eu poderia até biomolecular e comprar? Esse, a Carol pode, o outro paciente pode, não tem problema. Então, eu já vou até ficar com ele para mim, esse aqui. Esse daqui, exatamente, porque ele é ótimo e você consegue fazer essa prevenção, você utiliza ele para acne. Pacientes que possuem muita acne no rosto, pode ter o tratamento dele estipulado pelo dermatologista e ele pode associar também o sérum de resveratrol, que vai ter um benefício maior em relação. Então, legal. Para quem já faz esse tratamento com dermatologista, tem alguns nutricosméticos que podem agregar. Quem quer ir lá, pegar a prescrição e ver os dermocosméticos, como você está explicando, também pode ir até a biomolecular e lá você também faz toda a sua cartela. Quem é dermatologista também pode entrar em contato, fazer essa conversa com vocês e desenvolver um produto que seja adequado para o paciente. Agora, para quem está curioso, gente, se quiser ir lá, o Fábio vai explicar para vocês, já pode começar a usar umas coisitas aí que as mulheres gostam, para deixar a pele bem mais bonita. Aqui eu estou segurando uma uva bem bonitinha, deixa eu ver se tem o nome aqui. Esse é o de cafeína. 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 Esse de cafeína, Carol. Então, olha que novidade. Essa cafeína para o rosto, a gente utiliza ela para aumentar a microcirculação local. Então, normalmente... Não tem cheiro de café, não, gente. Não tem cheiro de café, tá? Pode, posso, né? Pode utilizar. Eu já estou aqui a curiosa, né? Experimenta para você ver. Olha, é bonito. Ele sai todo na mesma cor, olha. Não sei se você vai pegar aqui, Gil. Ele sai colorido, mas ele não fica com a pele colorida. É, no rosto, né? Ninguém vai ficar uva, não. Não fica. Olha, estou espalhando. O cheiro é gostoso, bem gostoso até. Parece um creminho. Estou espalhando na mão aqui, mas minha mão já está até brilhando, olha. Isso. Então, ele serve para circulação. Ele melhora a microcirculação local. Principalmente do rosto. E se ele for utilizado no corpo, ele tem uma função lipolítica. É. Então, ele tem uma função de diminuir um pouco aquela gordura localizada. Ele vai ser um coadjuvante nesse tratamento. Então, esse é o rostinho. Já sei que vocês gostaram, né? Depois dessa parte de diminuir a gordura localizada, pronto. Já ganhou todo mundo. É muito bom. É importante utilizar isso. Vamos para esse lindo aqui, olha. Vitamina C. Isso. Quem não quer, né? Vitamina C. E vitamina C já é uma coisa que as pessoas estão acostumadas a comprar na farmácia convencional, né? Exato. E aqui você encontra na biomolecular. Acredito que o preço também, por ser de manipulação, seja um preço bem mais acessível, né? Sim. É um preço diferenciado, Carol. Porque quando a gente fala em tecnologia, né? A gente não tem um preço tão barato. Mas também é um preço acessível. O preço desses produtos, eles variam entre R$ 60,00 a R$ 80,00. Legal. Muito bacana. Então, é um preço acessível. Então, é um preço acessível. Esse de vitamina C, a gente utiliza ele, ele tem um conceito muito interessante, que é um conceito de clareador e rejuvenescedor. Olha que legal. Por quê? Essas nanopartículas de vitamina C, elas estão envolvidas em lipossomas, que a gente chama, são micro gotículas de óleos. E isso favorece quando ela é em contato com a sua pele, para absorver 10 vezes mais rápido essa vitamina C dentro da sua célula. Gente, que bacana. E aí, ela diminui rugas, né? Tem uma função de... Então, essa nanotecnologia serve também para isso, né? Para uma maior absorção, uma absorção mais rápida, né? Que vocês conseguem desenvolver dessa forma. Isso. Porque quando a gente vai desenvolver ou manipular algum produto, seja de vitamina C principalmente, que tem muita procura no mercado, né? E aí, eu quero vitamina C de 10, eu quero vitamina C de 20%, de 30%, porém o nosso corpo não absorve tudo isso. E às vezes é muito marketing, né? Por conta da indústria do cosmético, claro. E às vezes você fica utilizando o produto. Uma coisa é utilizar, outra coisa é absorver, né? O corpo corresponder, a pele absorver, né? Exatamente, Carol. E aí, a gente tem que ter a consciência de indicar corretamente. Por quê? Não adianta se você está fazendo um tratamento com dermatologista ou especialista e utilizar o produto de forma errada. Você vai piorar o teu tratamento e piora a tua pele, que não vai ter o efeito que queria. Certo, muito bacana. Vamos continuar aqui, que vocês estão curiosos. Nós temos aqui o laranja e o rosa, que vamos ver o que nós encontramos lá. Aqui, retinol. E aqui... Esse é de probióticos. Probióticos. Estão me inscritos. Isso é uma novidade agora no mercado. Então, vamos começar pelo retinol. O retinol, ele é um ativo que ele é derivado da vitamina A, Carol. E aí, esse retinol, ele é muito importante porque ele só pode ser utilizado por 30 dias, mas ele tem que ser utilizado com filtro solar. Assim como os outros, principalmente o retinol, por quê? Ele se transforma em ácido retinóico na pele. E aí, ele faz a renovação celular. Se eu utilizo ele de dia e eu pego sol, né, sem protetor solar, ele pode manchar a tua pele. Certo. Então, ele tem que ser de forma orientada. Somente utilizar a noite, que eu oriento, com protetor solar. Porque você vai ter realmente um clareamento daquelas manchinhas que a gente chama de melasma. Mas aí, dependendo do grau do melasma também, tá? Então, ele favorece e é um coadjuvante. Mas ajuda nessa renovação. Perfeito, na renovação celular. Então, temos renovação e probióticos. Esse aqui eu faço ideia pra que serve. Então, isso a gente chama de Nanopure Symbiocaps. Isso. De probióticos. Por quê? Agora, a academia americana, né, eles estão todos voltados, principalmente, à imunologia da pele, Carol. Ah, é? É, porque tá tendo muita patologia e muita doença decorrente de baixa do sistema imunológico da pele. Da pele. E isso é uma porta de entrada pra qualquer tipo de infecção. Então, a gente denomina como os skin bióticos agora, né, esse tratamento, seja na estética. E eu achei que a gente só poderia fazer isso de forma oral, né, que a gente só poderia não saber que tinha um tratamento tópico pra imunidade. Isso, isso. E além do oral, você pode fazer o tratamento oral e o tratamento tópico. Então, é uma novidade que a parte da dermatologia tá trazendo, né, com força e realmente tem tido um apelo muito bom, porque a gente tem visto que a eficácia desses probióticos na pele tem aumentado em relação, né, ao passado e tem tido um resultado muito positivo na clínica. Legal. Gente, então é o seguinte, quando vocês passarem lá em frente a biomolecular, nós temos uma imagem aí, né, Gilberto, pra todo mundo, quem não se ligou ainda, ali no Parque Regadas, né, que é uma rua muito conhecida aqui da nossa cidade, tá aí a foto. Então, vocês vão ver lá a biomolecular, vocês vão encontrar lá esses produtos. E aí, se você tiver alguma dúvida, você vai chamar o Fábio, né, tem outras pessoas que podem atender. Sempre que eu vou lá, o Fábio bate um papo comigo. E ele vai explicar algumas coisas que podem te ajudar na farmácia de manipulação, né, que não dependem de prescrição, algumas que dependem sim, ele vai poder indicar parceiros, né, os dermatologistas que quiserem procurar também. Lógico, eles sempre estão fazendo parcerias com bons profissionais. E também produtos que você pode já levar pra sua casa, já ir dando uma melhorada aí na sua pele, quem não quer, né. Fábio, se eu chegar até lá e encontrar aqui, existe alguma ordem de produtos que você me indicaria aqui? O que que eu poderia usar aqui? Porque todos eu gostei, cada um tem uma coisa boa, nem sei qual que eu usaria primeiro. O que que eu poderia usar? O que que eu indico a ordem dele, principalmente? Você fazer a associação do resveratrol com a vitamina C. Então, essa seria uma boa dica pra você iniciar, né, principalmente esses dois. Resveratrol com vitamina C. Porque além de você ter uma proteção antioxidante, rejuvenescedora, diminui a expressão, principalmente, né, essas ruguinhas de expressão, essas linhas de expressão, e vai favorecendo ainda a vitalidade da pele. Isso traz um rejuvenescimento. E aí, como é que eu utilizo? Então, você pode utilizar de forma, ou de manhã, quando você acorda, acordou, lavou o teu rosto, fez a higienização normal, você passa esse serum, né, e aí você utiliza o teu protetor também, que utiliza de forma depois que passou esse serum. Sem problema nenhum. Quer utilizar à noite também? Faz a tua limpeza de pele, utiliza à noite, aí não precisa do protetor solar e você dorme. Muito bacana. Vocês têm outros produtos de rotina de pele lá, como tônico? Tem, então. Então, nós temos lá uma novidade também, que é a água micelar. Ah, não acredito. Então, a água micelar manipulada. Gente, todo mundo já usa água micelar. Manipulada, que maravilha. Manipulada. Então, a gente também trouxe, né, dessa feira de cosméticos pra gente tentar abranger mais um público mais especializado, né, e aí fazer com que todos tenham acesso também, porque às vezes se torna um produto caro, mas a gente consegue fracionar esse produto e fazer com que todos tenham acesso dentro desse tratamento. Que maravilha, gente. É isso, biomolecular aí na área de estética, né? Isso aí, Carol. Então, é muito importante, eu quis trazer pra vocês, minhas amigas e amigos, porque tem muitos homens se cuidando e tem que se cuidar mesmo, gente. Vamos dar uma olhadinha lá no Instagram, rapidinho, pra quem ficou com alguma dúvida, quem quer conversar aí com o Fábio. Esse é o Instagram da Biomolecular, farmácia biomolecular Tere. Então, quem quiser conversar com o Fábio, tirar dúvidas, tem os banners lá, as promoções, tem sempre promoção, né? O Fábio também tá na nossa programação aqui com uma série de serviços e produtos, né? E aí, até já estão lá, as nanopills lá, ó. Que legal. Muito bacana. E todo o congresso, vocês vão acompanhando um pouquinho da história da Biomolecular, né? Que estuda muito pra estar onde tá, né? Que atende com qualidade, que tem essa preocupação com o seu público final e também com os profissionais da área. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei, olha, gente, além de ser lindo, né? Colocar no banheiro, até enfeito o banheiro, né? Que bonita, uma estética bonita, né, Carol? Que linda, né? E isso é muito importante, esse cuidado que vocês têm, até mesmo com a apresentação do produto, né? As embalagens e tudo mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desses cosméticos, de saber um pouquinho sobre nanotecnologia. Então, é só ir lá na Biomolecular e vocês vão ficar com uma pele linda. Depois, manda uma foto aqui pra gente. A gente quer ver, né, Fábio? Eu procuro o Fábio lá, pra ver se vocês estão gostando do resultado. A gente faz um antes e um depois. É, vamos fazer um antes e um depois aqui, né, Fábio? Então, tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fábio, muito obrigada. Eu te agradeço, Carol. E eu quero fazer o seguinte. Eu ainda quero visitar lá, tá? Eu quero ver como é que você desenvolve isso tudo. Porque tem uns nomes difíceis, umas coisas. Eu quero saber como é que faz essa mágica. Exatamente. Então, já te convido já, né, pra poder ir lá visitar a Biomolecular, pra poder conhecer nosso processo, conhecer como é que funciona, né, uma farmácia de manipulação. Eu quero mesmo. Como que é o controle de qualidade. Isso é muito interessante. O público, ele tem que saber sobre isso. Porque ele é o consumidor, ele tá consumindo algo, ele tem que saber de onde é a origem do produto, né? Eu sei que tem todo esse cuidado, então eu vou lá. Uma hora eu vou fazer pra vocês. Vocês vão me ver aí toda equipada lá, pra entrar no laboratório e conhecer um pouquinho do trabalho do Fábio, da sua equipe da Biomolecular. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigada aí pela audiência, pelo carinho. Um super beijo e até mais. Um super beijo e até mais. Vamos lá.